Hehehehe 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 Ah, Malinda Amalinda Hehehehe Vem cá Vem cá Vem, vem vem Hey Magali Hey Magali, cadê a Lara Vem cá, Lara Vem cá, Lara Vem, Lara Vem, Lara Vem, Lara Vem, no papai Vem, no papai Vem Ixi Ixi Só peguei no colo, gente Sem briga Ixi Tem colo pras duas Peguei as duas no colo Tá estranhando É, calma, gente Ixi, Marinho Nosso Deus Calma, neném Não briga Mangalinho, não briga Ué Ué, gente Não tá dando o separar Que eu tô segurando o celular Ixi Calma, neném Que que é isso É, carinho pras duas Meu pai É, meus filhos É, meu filho Calma, gente Eu dou carinho Pra vocês duas, gente Oi, gente Você é irmã, meu filho Me dá aí Me dá aí Você é irmã, né, meu filho Não pode brigar, não Papai dá calinho Calinho, calinho Né Não pode brigar, não Pois pode, Gigi Fala pra ela, Gigi Ui Ainda bem que esse estourão Foi na minha cara Já viu Tá com pulgão Tem que acabar de tirar as pulgas Né, meu filho Que ele é papai Pega direito Dá tchau Ô, gente Não pode brigar E aí, meu papai Deixa eu segurar seus direitos Não se vai cair aqui Vai calma, já não Calma, meu filho Vai Ô, papai Do céu Do céu Não pode brigar, meu filho Não pode Que braveza Que braveza é essa, gente Ah, não Tá brava dele Ó, dona Tá muito brava É essa, dona Cadê o Rex? Vai pegar o branco, né O Rex é você? E quem é a Magali? Saúde Calma, gente Calma, negra É estranho Uma outra Como vocês não são Viu? Pode brigar, não E aí, papai Não pode brigar, não Papai Ux Você cai, Magalinho Que cai, meu filho Calma, gente Calma, gente Calma, gente Ah, não Não, não Não pode, não Não pode Pega esse aqui, gente Tá brigando Pega, Jay Ô, Jay Pega esse aqui Tá brigando Então pega, dona Pega a Magali Fala pra ela, dona Não brigar É amigo Fala Amiga É amiga Irmãzinha amiga Fala Com a amiga Vamos falar Pra eles Não pode brigar Ó, gente Vocês não podem brigar Vocês é amiga Viu? Amiga Põe a juntinha Amiga Amiga Ela pode brincar Isso Pode brincar Não pode morder, não